Fugir pra bem longe de outro lugar Certo é tentar, evitar, evitar, ter, 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 ter Fugir pra bem longe de levar Certo é tentar, certo é deixar, ter enlouquecer Meu nome tem no sol muita alegria E o riso tem a luz de um tempo bom Na voz de uma verdade em euforia Que vem no coração, coração, água, por lugar e ilusão Fugir pra bem longe de outro lugar Certo é tentar, evitar, 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 ter, 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 ter A CIDADE NO BRASIL Uma verdade em euforia Tem um coração por essa água Tudo sai de lutar Fugir pra ver hoje é o lindo mar